Salve, salve rapaziada, mano, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, aí ó, o parceiro tá com nós aí, mano, viemos na Liberty Walk hoje, ó, Zetinho tá parado aqui, mano, mano, passamos na frente de uma loja aqui, não tava nos planos, mano, mas como nós passamos na frente, nós vamos lá, mano, loja só de RX-7, velho, cê tá doido, mano, essa loja deve ser muito top, mano, nós paramos aqui no meio da rua mesmo, vamos lá ver, velho, mano, olha aqui, dá uma liga, velho, RX-7 Sabana, olha o Supra ali atrás, velho, cê é louco, o RX-7 aqui tem demais, velho, Altezinho, RX-7, RX-8, RX-7 Sabana, e a loja mesmo fica ali, mano, essa esquina aqui, bora ali ver, mano, Total Seven, ó, especializado em RX-7 mesmo, bagulho, aqui os RX-8, tem um Sunny ali, velho, Skyzão, RX-32, ó, e daqui pra lá, velho, só RX-7, sério, louco, mano, olha isso aqui, velho, olha esse vermelho, esse vermelho aqui tá chave, hein, Zé, olha, mano, Mano, esse branquinho aqui, essa roda aqui, eu queria uma dessa pra colocar no Z, só que eu queria uma com borda Essa aqui, velho Cê tá doido, mano, RX-7 demais, velho, nunca vi tanto RX-7 assim na minha vida Tudo com trava de volante ali, ó, pra ninguém roubar Ô, mano, esses carros tá raro demais aqui no Japão, né, velho Olha isso, mano Ó, rodinha BBS, trava até na roda, mano Os caras colocaram, trava até na roda Relâmpago Marquinho, andava assim É porque nós tá aqui agora É porque nós tá aqui, ó, o cara, velho Olha isso, mano Olha esse para-choque, velho É, nossa, olha o GT-R ali, velho GT-Rzão 35 Cê é louco, mano Olha isso aqui, velho, só RX-7 na loja, velho Cê tá doido, mano Nem sabia que existia essa loja, mano E fica aqui, no meio da rua, né Tava indo reto aqui pra ir pra Liberty Walk E acabamos parando aqui, velho O que será que tá aí embaixo daquelas capas ali, mano? Acho que você não vai abrir Ah, tá bom que eu não vou abrir, né, velho Não é meu Olha, ó Já estamos filmando sem autorização Ah, esse aí é de menos Mano, esse Esse Que cor que é essa, burro, quando foge? Cinza Marrom É um cinza meio marrom Mano Chave demais Esse aqui tá no estileiro, velho Civil Cão Type R GT-Rzão 35 Mano, GT-R é sonho, velho Na verdade, tudo que tá aqui é sonho, né, velho O carro mais barato que tiver aqui é sonho também Olha o GT-Rzão, velho Nossa, velho Essa interna do GT-R é Surreal, mano Esse carro é Esse carro é sonho demais, mano Esse Civic Type-R, esse modelo é o que eu acho mais top, mano Não tem no Brasil Esse modelinho aqui É um abaixo do que chegou no Brasil agora É um abaixo do que chegou no Brasil agora, mano O bagulho é absurdo de bonito Mano Tô abismado, mano Essa loja aqui é Ô, olha lá dentro os carrinhos de Hot Wheels lá Vamos lá Vamos lá Você é louco, velho Vou perguntar se pode filmar primeiro Mano, dá um ligue nessa loja que nós veio RX-7 aqui Passando Velociriosos na TV Dá um ligue Os caras só mexem com o RX-7 aqui, velho Aí tem os carrinhos aqui Passando por essa porta é o paraíso, velho É o paraíso, velho Só o RX-7 na loja inteira, mano Você tá doido, velho RX-8 pra lá E daqui pra cá é só RX-7, velho Dá um ligue Você é louco, mano Então é isso, mano Tamo vazando Vamos lá para a Liberty Walk Mas você é doido, velho Que sonho, mano Essa loja é Sonho demais, mano Bora lá para a Liberty Walk E aí, mano O que você achou? Sem palavra, cara Sem palavra, né, velho É sonho, né Sonho de criança Tá aí, ó Realizando Nossa, velho É, pelo menos chegar perto, velho Pior que é o RX-7 É difícil ver na rua, hein, mano Você tá doido, velho Olha isso aqui, velho A rua inteira de GT-R RX-7, velho É porque tem o GT-R ali Você é louco, velho E RX-8 aqui, ó Tudo rotativo esses carros que estão aqui Motor rotativo Braseada, mano Foi um vídeo rapidinho, mano Só para mostrar essa loja aqui para vocês Que nós estamos indo lá para a Liberty Walk Eu vou fazer outro vídeo separado, mano Porque hoje o dia vai ser longo, mano Vai ter vários rolês hoje ainda também Que nós vai à noite, né Fala aí Fala aí Não, ó Do nada Passando pela rua Dar de cara com uma loja dessa Não, mano Tem que gravar, velho Tem que gravar vídeo separado ainda Vídeo exclusivo dessa loja, velho Claro, não vem na rua aqui o carro Só para fazer o vídeo Mano, tem que ser vídeo exclusivo, né, mano Você é louco Merece, velho Sim Nossa Então é isso, rapaziada Deixa o seu like aí, mano Sega a nós lá no Instagram Tá deixando aqui embaixo Tamo junto Falou, rapaziada Falou, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau